Dragon Ball GT foi, sem dúvida, uma das maiores decepções das tróis de Dragon Ball. E, na minha opinião, o motivo dessa decepção vão desde a expectativa e o hype que foi gerado na época até as decisões criativas que a equipe de produção, junto ao senhor Akira Sensei também, que ele também esteve dentro desse projeto de Dragon Ball GT. Inclusive, a ideia de transformar Goku em criança foi da Kira Toriyama. Então, ele faz parte desse fracasso, digamos assim, chamado Dragon Ball GT. E, convenhamos, transformar Goku em criança novamente e não utilizar a nova geração de Guerreiro Z como deveria ser utilizado, como Ubi, Pan, Goten e Trunks também, foi um dos fatores principais que fizeram com que Dragon Ball GT não obtivesse o mesmo resultado que obteve Dragon Ball Z, o mesmo sucesso que teve Dragon Ball Z no passado. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já leve o seu ki e se prepara, que o Super Kamenameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamenameha no like, para dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar perdendo vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como eu sei que vocês gostam, e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade, especialmente para vocês. Ah, e lembrando que esse vídeo aqui é baseado na minha opinião de fã, até porque eu não sou nenhum especialista em Dragon Ball para chegar aqui e dar o veredito final e dizer, pô galera, não assiste Dragon Ball GT porque é uma porcaria. É claro que eu não vou fazer isso, até porque eu nem posso fazer isso, então eu vou dar a minha opinião de fã, assim como vocês, que eu sei que vocês são, para a gente tentar dialogar aqui e tentar passar para vocês o que eu não gostei em Dragon Ball GT, o que me desagradou, o que fez com que o meu hype, que estava lá nas alturas, crescesse tanto assim na época que eu assisti. Então eu espero que vocês entendam que criticar também faz parte, até porque a gente que é fã, a gente quer ver sempre a evolução da obra, a gente quer ver sempre o melhor da obra, coisa que eu não enxerguei em Dragon Ball GT. E eu confesso aqui para vocês que meu coração fica muito apertado, né, quando eu tenho que criticar alguma coisa relacionada a Dragon Ball. Beleza? Agora chega de enrolação e vambora para o vídeo. Bom galera, a primeira coisa que eu quero apontar aqui é porque diabos o Akira Turiyama teve essa ideia de transformar o Goku em criança novamente. Assim, a gente sabe que ele gostava muito do Goku lá criança do Dragon Ball clássico, que por ele, o Goku nem cresceria, ele continuaria daquele tamanzinho de criança para sempre. Mas galera, se ele resolveu evoluir o Goku, tornando ele um adulto no final de Dragon Ball clássico, e continuou seguindo com essa evolução em Dragon Ball Z, que foi um sucesso, o que diabos ele teve essa ideia, né, de tornar o Goku em criança novamente, sabendo que isso é contra tudo que ele já tinha feito, né, com o Goku na história de Dragon Ball. Então, na minha opinião, isso foi um grande retrocesso, né, porque quando eu assisti na época, o Dragon Ball GT na época pela primeira vez, e vi que o Goku ia se tornar criança novamente, galera, isso me irritou bastante. É aquela que eu já tinha lido antes, em revistas, como ia mais ou menos ser a trama de Dragon Ball GT, e eu tinha esperança, né, de que essa fase do Goku pequeno ia passar em uma hora, né. Eles iam transformar o Goku em criança, e um pouco mais pra frente na história, isso ia ser revertido com ele voltando a ser adulto novamente. Só que pra minha decepção, isso não aconteceu, eles manteram o Goku, eles mantiveram o Goku criança até o final de Dragon Ball GT, com exceção de alguns momentos que ele se transformava em Super Saiyan 4, que ele ficava adulto, né, mas isso era muito pouco, isso foi a partir da metade de Dragon Ball GT pro final. E a maior parte do tempo ele ficava como criança, e confesso que isso me irritava bastante, galera. Porque toda vez que eu e o Goku eram daquela forma, criança, pequenininho, eu pensava o seguinte, eles só fizeram isso pro um caso Akira, né, que teve essa ideia pra remeter ao Dragon Ball clássico, e pra introduzir, né, pra enfiar o Goku na história novamente, né, numa história que deveria, na minha opinião, ser de Goten, Trunks, Pan, e até mesmo o Ubi, que seria o sucessor do Goku, ele treinou o Ubi pra isso, né. Mas com o Goku voltando a ser criança e sendo nerfado pra ser enfiado na história de uma forma que ele não ficasse tão apelão assim, né, ao ponto de vista dos inimigos que eles iam enfrentar lutando pelo espaço, galera, isso pra mim foi uma grande perca de oportunidade, porque na minha opinião, galera, Dragon Ball GT deveria ser a série da nova geração de Guerreiro Z, isso incluindo Ubi, Goten, Trunks e Pan também, galera, porque assim, se não tivesse o Goku, eles com certeza seriam bem mais desenvolvidos, né, e tendo seu potencial bem mais trabalhado, tendo que buscar a esfera das Estrelas Negras por todo o universo no início de Dragon Ball GT. E pra mim, se fizesse isso daí, né, dessa forma, colocando os personagens da nova geração de Guerreiro Z, seria bem melhor do que fosse o Goku voltar essa criança justamente por causa desse motivo, né, porque daria mais espaço e oportunidade pros personagens novos, né, os novos Guerreiros Z, que eu citei aqui agora, serem mais desenvolvidos em Dragon Ball GT. E falando agora do hype que foi gerado na época, né, em cima de Dragon Ball GT, porque eu vivi esse tempo, vivi essa época, e fiquei num hype hiper mega poderoso pra esperar a chegada de Dragon Ball GT na época, galera, assim, eu fiquei sabendo de Dragon Ball GT, é claro, através de revistas que tinham na época pra gente ler ali, né, mais ou menos o que ia acontecer na trama. E justamente por causa dessas revistas que eu li na época, juntando também com o fim de Dragon Ball Z, que deixou o hype lá em cima, pra uma continuação futura, né, já com o que botou ali com o promesso o Ubi, o Goten já tava grande, o Trunks também, então eu fiquei meio na expectativa e no hype pra ver uma série melhor que Dragon Ball Z. Só que no final das contas, eu acabei vendo uma tentativa de recapitular o que tinha acontecido lá no clássico, né, porque você tem ali o Goku representando o próprio Goku lá do clássico, você tem a Pan representando a Buma, né, como se fosse a Buma, só que dessa vez a mulher da equipe também sabia lutar, também era uma guerreira Sayajin, e tinha o Trunks ali, né, bem como se fosse um Yantia, barra Kuririn, né, uma mistura entre esses dois personagens, pra suprir ali a necessidade do roteiro na época. E automaticamente fazendo isso, acontece o quê? A gente tava naquele hype lá em cima, de batalhas épicas em Dragon Ball Z, né, Goku vs Frieza, Goku vs Cell, Gohan vs Cell, aí no final teve o Goku e Vegeta vs o Kid Buu lá, então a gente tava num hype de poderes lá em cima. E quando entra essa premissa de Dragon Ball GT, com... querendo remeter lá o Dragon Ball clássico, nerfando o Goku, né, transformando o Goku em criança novamente, isso deixa a gente com... meio que... isso me deixou muito decepcionado, cara, muito decepcionado, por isso que eu tô falando aqui com vocês, porque assim, isso acabou aqui melando o meu hype, por quê? Porque você tem um retrocesso de poder, né, tem uma nerfada de poder entre o Goku ali, o próprio Trunks também, que pô, era pra estar muito mais poderoso, porque passou 10 anos no fim de Dragon Ball Z, no End of Z, e passou mais 10 anos até chegar no Dragon Ball GT. Então, desde que o Trunks era a criancinha lá no Dragon Ball Z, que já era muito poderoso, né, se passaram 20 anos até chegar no GT. E o Trunks, a gente percebeu quando chegou no GT, que tanto o Trunks quanto o Goten, não treinaram literalmente nada, eles abandonaram os treinamentos, e se tornaram pessoas comuns, né, assim como o Gohan se tornou em Dragon Ball Super. Então, não ter mantido o mesmo nível de poder que os guerreiros Z tinham, lá no final de Dragon Ball Z, acaba também sendo um erro, porque você acaba desconectando, né, acaba descontinuando a história que tinha sido construída, lá em Dragon Ball Z. E só pra deixar bem claro, galera, eu não tô querendo dizer aqui, que eles deveriam aparecer em Dragon Ball GT, em níveis de deuses. Muito pelo contrário, eu queria que eles mantivessem o nível que eles tinham, né, lá em Dragon Ball Z, porque seria muito mais coerente, né, e não ficaria muito, meio que descontinuada essa história de Dragon Ball Z, para Dragon Ball GT. Tanto é que a prova disso tudo que eu acabei de falar aqui agora, foi o próprio Super Saiyan 4, porque desde que ele surgiu em Dragon Ball GT, ele surgiu no meado de Dragon Ball GT, foi que a série começou realmente a empolgar. Por quê? Porque trouxe de volta as batalhas épicas, né, do Super Saiyan 4 Goku contra o Baby, né, que também era um inimigo à altura de Dragon Ball, né, da história de Dragon Ball, que na minha opinião lembrou muito os vilões lá de Dragon Ball Z, e por isso ele acabou sendo o vilão, né, mais lembrado até os dias de hoje. E o Super Saiyan 4, né, junto com o Baby, junto com a abertura também, foram uma das melhores coisas de Dragon Ball GT, se não foram as melhores, né, porque Dragon Ball GT não teve muita coisa boa assim, né, galera. E falando em vilões, galera, depois do Baby, a gente teve ali o do Super Android 17, que foi, assim, uma mini saga ali, né, mas também que eu gostei bastante, que tinha grande potencial para ser evoluído, para ser bem mais trabalhado, para desenvolver mais os personagens, mas, infelizmente, para mim também foi um grande desperdício de saga. Por que eu estou falando isso? Porque você perdeu a grande oportunidade, novamente, na mesma série, de aproveitar ali o Ubi, o Goten, o Trunks, porque naquele momento, o Super Android 17, ele veio junto com todos os guerreiros que tinham sido mortos, né, lá em Dragon Ball Z, e posteriormente também, saíram do inferno, e vieram para a Terra. Então ele tinha bastante vilão, né, para você desenvolver os outros personagens em cima deles. E eles perderam a oportunidade gigantesca de fazer isso, nessa saga do Android 17. E é o que ele ia ver, de uma certa forma, a sua redenção ali em Dragon Ball GT, porque, assim, ele apareceu como um vilão em Dragon Ball Z, a gente sabe disso, né, e depois ele foi absorvido pelo céu, e não apareceu mais, só apareceu no fim de Dragon Ball Z, ele levantando a mão para o Goku, fazer a Janky Dama, e depois não apareceu mais. E em Dragon Ball GT, quando ele voltou, ele já volta como vilão. Então, assim, eu não gostei muito, ele poderia até aparecer como vilão, e depois ter o momento da sua redenção, que seria, para mim, literalmente fantástico. E foi fantástico em Dragon Ball Super, né, a gente sabe disso, é que a gente viu ele brilhando muito, lá no Torreira do Poder. E continuando aqui o assunto sobre vilões, agora eu quero falar sobre os sete dragões, né, que foi a saga final de Dragon Ball GT. Galera, isso, para mim, foi um grande exemplo de desperdício de potencial. Por que eu estou falando nisso? Porque se você pega ali uma saga, em que você vai introduzir, né, vai se aprofundar no assunto de esfera do dragão, na que as esferas se voltaram contra os guerreiros Z, isso é um plot fantástico para você introduzir personagens pica nas galáxias. Isso mesmo, porque você vê ali, os sete dragões que foram introduzidos, você pega ali só três, ali, o de uma estrela, o de três estrela, e o de quatro estrela, que fosse, para mim, que foge a esse critério de não ter potencial totalmente explorado. Porque os outros quatro dragões, meu Deus do céu, meu Deus do céu, assim, você vai desde o design deles, que foi assim, um design muito, pode ser muito simples, para uma saga dessa, que seria a última saga de Dragon Ball GT, até mesmo os poderes deles, porque para mim, eles eram um bando de fracotes, comparados, a essas três dragões que eu falei aqui agora, que é o de quatro, três, e o de uma estrela. E outra coisa, galera, já que eles iam colocar dragões mais fracos, um pouco mais fracos, que o Super Saiyan 4, eles poderiam botar Goten, Trunks, Ubi, e Vegeta, também, que foi esquecido no Dragon Ball GT, para enfrentar esses dragões. Mas não, eles preferiram colocar somente o Goku, para enfrentar esses dragões, e só no final, lá, quando foi enfrentar o dragão de uma estrela, que é a parte dos seus guerreiros Z, justamente, quando era o dragão mais poderoso, né? Bom, galera, eram sete dragões, daria muito bem para cada um derrotar um dragão, e deixar o último dragão lá para o Goku derrotar, gloriosamente. Mas não, eles insistiram em deixar somente o Super Saiyan 4, para dar conta dos sete dragões, deixando os guerreiros Z totalmente de lado, mais uma vez. Além, é claro, de fazer com que os quatro primeiros dragões, tivessem tanto design, quanto seus poderes, literalmente genéricos. E na minha opinião, eles não teriam aproveitado esse potencial todo, que Dragon Ball GT tinha, com viagens espaciais, com dragões malignos, com o Super 17, até o próprio Baby poderia ser um pouco mais melhorado, eles não aproveitaram da forma que eu tinha certeza, que eles poderiam aproveitar, todos esses elementos que foram introduzidos, em Dragon Ball GT. E principalmente, o melhor desenvolvimento dos guerreiros Z, coisa que a gente não viu também, em Dragon Ball GT, além de outras coisas que eu falei aqui, como Goku Criança, entre outras coisas que eu falei aqui, nesse vídeo de hoje. Mas é claro que essa é só, a minha opinião, baseada no que eu assisti na época, do que eu assisti, do que eu tomei para mim, relacionado a Dragon Ball GT. Agora eu quero saber, ativo vocês galera, deixa aqui embaixo nos comentários, o que você achou de Dragon Ball GT, você pensa mesmo o que eu? Não pensa? Deixa aqui embaixo nos comentários, a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar, até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e para vocês o... Kamehameha! A. A. E. A.